... Olá, então muito boa tarde. Bem-vindos outra vez aqui ao Auditório Camões. O dia está muito longo. Ah, se tem mais luz. Vamos para a última parte do nosso programa. É uma parte que nos dá também muito... Muito, muita satisfação, porque o que vamos aqui hoje agora assistir, sobretudo, são os nossos alunos, ou ex-alunos, ou então familiares de alunos. E, portanto, estamos todos em casa e todos nesta família camoniana, e agradecer muito a vossa visita aqui à nossa escola hoje. Mas ela é bastante, podem não acreditar, mas tem um simbolismo muito forte, porque há muito pouco tempo o Camões estava perdido, de certa forma, e isso conseguimos dar volta a esta situação. E penso hoje, todos perceberam que esta escola vai durar mais de 100 anos, e com a mesma cultura, e sobretudo com a força que ela tem tido até ao momento. Portanto, pronto. Guardem as palmas para os jovens que vão. Eu vou passar aqui à Ângela, que vai apresentar os nossos artistas, que são eles os artistas, sim, eles são os verdadeiros atores, e sobretudo a importância de ser aluno aqui no Camões, é a marca que eles nos deixam, e a saudade que a gente tem sempre quando eles vêm cá nos visitar. Ângela. E vamos pegar exatamente nestas últimas palavras. O do que se vai apresentar era para ser um trio, mas uma delas hoje acordou a fónica, e são duas ex-alunas nossas, conhecemos-las, durante os três anos elas também se apresentavam aqui, e no primeiro ano, foi assim uma surpresa, as três tinham um trio, chamavam Theo Perion, e faziam coisas interessantíssimas. E estamos muito contentes por elas terem vindo hoje. É a Alice Ruiz e a Nazaré da Silva. A Filipa não pôde vir. Estamos muito contentes por voltar a pisar o palco do auditório do Liceu Camões, é sempre um momento muito feliz. Obrigada pelas palavras do João Jaime e da professora Ângela, para sempre professora Ângela, embora já tenham passado... Foram dez anos. Foram dez anos. Dez anos. João Silva Camões. O RP do Liceu Camões. Que maravilha. Eu não te estou a mandar calar, Alice. Não, não, está bem. Sim, está só. Pronto, nós vamos tocar e cantar duas canções. A primeira é um tradicional português, Deus te salva a rosa. E é isso, vamos tocar e cantar. Deus te salva a rosa. Estou guardando o meu gado, que eu aqui deixei. Deixai vosso gado, que eu o guardarei. Quero ser vosso criado, linda flor, meu bem. Quero ser vosso criado, linda flor, meu bem. Não quero o criado, nem meias de seda. Não quero que as arrompa por estas estevas. S E sombra. Sapato e manhas de seda. Sapato e manhas. Tudo a romperai. Para ser vosso criado, linda flor, meu bem. Vá-se já embora Não me dê mais pena Não quero o meu amo A trazer-me à merenda Menina tão ingrata Menina tão rigorosa Ficai-vos com Deus Pastora formosa Que eu cá vou-me chorando Por esta serra fora Venha cá Senhor Venha cá correndo Que o amor é louco Já me vai vencendo Que o amor é louco Já me vai vencendo Obrigada E vamos tocar a nossa última Sim, claro que convém Se chama Estrada do Sul Que nós conhecemos Pelo menos eu conheci através da versão da Filipe Pais Do disco A Porta do Mundo Mas que na verdade é uma canção do Janita Que está aqui Sim, que está cá hoje E eu estou cheia de vergonha Porque estou a tocar instrumentos Que eu não sei tocar Mas faz parte Vamos lá ver Sabe sim Eu nem sei pegar nele O quê? Não Há coisas que não mudam Nós sempre fomos um bocadinho estranhas Nós sempre fomos caóticas O caos Não faz mal Estrada doirada 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 Passa a voar rentinha ao chão, filha da cobra e do falcão. Noite na estrada canta abandonada a Moirinha encantada a Penal. Noite azul do Alentejo é um azulejo pintado ao luar. Quem pisa a estrada nem pensa na distância imensa que falta pisar. Passa a voar rentinha ao chão, filha da cobra e do falcão. Estrada doirada, carreira de sonho e canseira, senda de aloés. Estrada doirada, carreira de sonho e canseira, senda de aloés. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Boa tarde, nós somos o contratempo camoniano e somos todos alunos do Liceu Camões de ciências de anos diferentes. É para nós uma honra poder tocar no aniversário do Liceu Camões e por isso agradecemos à direção pelo convite e por nos ter dado a oportunidade de partilhar a nossa música, uma das partes mais importantes da nossa vida, pois frequentamos o Conservatório Nacional desde o primeiro ciclo convosco e com grandes figuras da música portuguesa que já tocaram aqui no nosso auditório e que ainda vão tocar hoje. Queremos também agradecer à Maria Figueiredo e ao Rodrigo Rato por se terem disponibilizado para virar as nossas partituras. Como repertório escolhemos apenas músicas de compositores portugueses. Verdes são os Campos, poema de Luís Vaz de Camões, musicado por Zéca Afonso. Queda do Império, de Vitorino, Loucos de Lisboa, Dá-la dos Namorados e por fim Pedra Filosofal, poema de António Gedeão, musicado por Manuel Freire. Obrigada. Aplausos 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 Amém. 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 Então, muito obrigado pelo convite, Sr. Diretor, à escola. Ainda bem que estamos aqui comemorar 113, não é? 113 anos numa escola, que isso é uma coisa maravilhosa. E viemos a convite do Sr. Diretor e do meu sobrinho António Salubé, que está a fazer a sua segunda atuação com público, assim, da vida dele, não é, António? Sim. É a segunda. E está aqui o Carlos, que é o pai do António, que é meu irmão. Carlos Salomé. Está o Rui Alves, ex-aluno desta maravilhosa escola de Dústria. Então, Carlos, olha. E pronto, vamos começar a cantar as quatro canções que conseguimos ensaiar. Eu vou só fazer uma declaração de interesses, que é, eu vou tocar piano. Também é a minha segunda estreia de piano, porque a primeira foi também aqui neste fantástico auditório. E agora, vou outra vez tocar mal, quando me enganar, não é jazz contemporâneo, é porque me enganei. Mas eu sou bom a enganar. Então, espera aí, vamos cantar, vamos não, vai o António cantar o Fado Triste. Um fato que eu escrevi há muitos anos e que acho dificílimo para cantar, mas ele quer cantá-lo. Aguente-se. Aguente-se. Eu. Vai, ó sol poente, vai e não voltes sem trazer no primeiro raio Notícias de quem se foi Numa madrugada amarga e triste O navio de proerir isto levou tudo o que eu guardei Na caixa escondida dos afetos, no lembrar dos objetos que enfeitavam o meu quarto Tudo, tudo perde a cor, a forma, o cheiro Ficaram só coisas esquecidas da importância que tiveram Volto sempre ao rio, às sextas-feiras para lembrar Dias descuidados, noites à toa Dias descuidados, noites à toa Espero que o navio sempre queira Trazer volta o sussurro dos teus passos Numa rua de Lisboa Volto sempre ao rio, às sextas-feiras para lembrar Dias descuidados, noites à toa Espero que o navio sempre queira Trazer volta o sussurro dos teus passos Numa rua de Lisboa Na caixa escondida dos afetos, no lembrar dos objetos que enfeitavam o meu quarto Tudo, tudo perde a cor, a forma, o cheiro Ficaram só coisas esquecidas da importância que tiveram Volto sempre ao rio, às sextas-feiras para lembrar Dias descuidados, noites à toa Espero que o navio sempre queira Trazer volta o sussurro dos teus passos Numa rua de Lisboa Volto sempre ao rio, às sextas-feiras para lembrar Dias descuidados, noites à toa Espero que o navio sempre queira Trazer volta o sussurro dos teus passos Numa rua de Lisboa Dias descuidados, noites à toa Perguntei ao vento Onde foi encontrar Mago sopra e cantou Nau da velho em cruz foi, nas ondas do mar De mundo inteiro Terras da perdição Parque, império e mil almas Por pau de carneiro Por pau de carneiro em Mazagão Bata de negreiro Tira e foge a morte Que a sorte é de quem Até amou E no peito guardou Cheiro da mata eterna Laranja lua anda sempre em flor De mar de mundo inteiro Terras da perdição Parque, império e mil almas Parque, império e mil almas Por pau de canela em Mazagão Pata de negreiro Pata de negreiro Tira e foge a morte Que a sorte é de quem Até amou E no peito guardou Cheiro da mata eterna Laranja lua anda sempre em flor Pata de negreiro Pertona Gourinho Pertona 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 Este prêmio é do Manoel Alegre, os ciganos. Como os ciganos entre sul e viagem, do outro lado do Ribeiro, como os ciganos somos de outra margem, nosso amor é de bala e desafio. Como os ciganos somos de outra margem, nosso amor é de bala e desafio. E todos os amantes são reianos, como os ciganos de passagem, como os ciganos. E todos os amantes são reianos, como os ciganos de passagem, como os ciganos. Como os ciganos entre sul e viagem, do outro lado do Ribeiro. Como os ciganos somos de outra margem, nosso amor é de bala e desafio. Como os ciganos somos de outra margem, nosso amor é de bala e desafio. E todos os amantes são reianos, como os ciganos de passagem, como os ciganos. E todos os amantes são reianos, como os ciganos. E todos os amantes são reianos, como os ciganos de passagem, como os ciganos. E todos os amantes são reianos, como os ciganos de passagem. Então, nós vamos cantar atrás de outro amigo também, do Zeca Afonso, e vamos dedicá-lo à memória do professor Jorge Saraiva. Amigo, maior que o pensamento Por essa estrada, amigo, vem Por essa estrada, amigo, vem Não percas tempo que o vento É meu amigo também Não percas tempo que o vento É meu amigo também Em terras Em todas as fronteiras Seja bem-vindo Quem vier por bem Seja bem-vindo Quem vier por bem Se alguém eu ver que não queira Tra-lo contigo também Se alguém eu ver que não queira Tra-lo contigo também Aqueles Aqueles que ficaram Em toda a parte Todo mundo tem Em toda a parte Todo mundo tem Em sonhos me visitaram Tra-me Tra-me outro amigo Também. Eu hei de mar uma pedra Deixar o teu coração Uma pedra sempre mais firme Tu és falsa e sem razão Tu és falsa e sem razão Eu hei de mar uma pedra Eu hei de mar uma pedra Deixar o teu coração Quando eu estava de abalada Meu amor Para te ver Eu hei de mar uma pedra 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 Orquestra Orquestra camuniana Eu hei de mar uma pedra 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 Eu hei de mar uma pedra